Olá, na edição desta quinta-feira do TVA Esportes, você vai conferir. Nadadora gaúcha Viviane Ingoblut ganha a segunda medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos. Clubes gaúchos conhecem datas e horários dos confrontos de quartas de final da Liga Nacional de Futsal. E aqui nos estúdios, a gente vai conversar com o Eni Moreira, o organizador do Sêniores Internacional de Tênis de Porto Alegre. Bom dia, muito bem. Vamos começar o programa falando dos gaúchos no Pan-Americano. A nadadora Viviane Ingoblut conquista mais uma medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos do Chile. A atleta do Grêmio Náutico União, que na segunda-feira obteve o bronze nos 800 metros nado livre, voltou a subir ao pódio nos 1.500 metros livre. Viviane só ficou atrás da vencedora, a norte-americana Rachel Stead, e da chilena Christelle Kobrich. A gaúcha comemorou o resultado, mas não escondeu que sonhava com mais. Estou bem feliz com essa medalha. O tempo acho que ficou um pouquinho aquém do que eu estava esperando, mas ainda mais sabendo que com o tempo que a gente tem era possível ganhar a prova. Mas acho que é isso aí, na D800, na D1500, peguei medalha nas duas, com certeza eram os motivos, então estou bem feliz com esse resultado. As provas da natação em piscina terminaram ontem, mas Viviane Ingoblut vai continuar no Chile. Ela é especialista em provas de águas abertas e no domingo vai competir na maratona aquática. Já nos 1.500 nado livre masculino, o gaúcho Pedro Farias acabou no quarto lugar. O vencedor foi o carioca Guilherme Costa, seu quarto ouro em Santiago. E no próximo sábado começam as disputas da vela nos Jogos Pan-Americanos. E o gaúcho Gabriel Simões, do Clube dos Angadeiros de Porto Alegre, vai competir na classe 49er, ao lado do carioca Marco Grael. A dupla venceu há menos de duas semanas o Campeonato Sul-Americano, na mesma raia da competição chilena. E o Gabriel fala da disputa no PAN, que vale vaga olímpica. Oi, sou o Gabriel Simões, também conhecido como Dom. Sou atleta da vela e estou participando do meu primeiro Pan-Americano aqui no Chile. E tem sido uma experiência única estar junto dos melhores atletas do Brasil e das Américas aqui. É uma preparação muito boa e um momento muito importante para a minha carreira no esporte. É um campeonato que vale vaga para as Olimpíadas, então a gente está aqui para dar o nosso melhor. Já estamos aproximando de um mês aqui no Chile se preparando. Tivemos um Campeonato Sul-Americano antes que eu, junto do Marco Grael, conseguimos conquistar o campeonato e acho que isso com certeza dá uma motivação e uma confiança a mais para essa próxima etapa agora. Então seguimos aqui treinando, seguimos nos preparando, com o frio do Chile, com o frio da água aqui, mas estamos nos preparando para dar o nosso melhor nessa próxima competição e seguimos pensando na próxima. Creio que é isso. Muito obrigado. Nos vemos logo no Pan-Americano. O vento estava pegando aí, né? O vento tem tudo a ver com vela. É verdade. Bom, também no Pan-Americano tem estreia do Marcelo de Moliné no torneio de tênis e ele vai jogar duas vezes hoje. No meio da tarde, ao lado do Gustavo Haid, enfrentam a Jamaica na primeira rodada do torneio de duplas. Já no início da noite, ele e a Luísa Estefani encaram o Canadá nas duplas mistas. E a gente vai seguir falando de tênis aqui no TVA Esportes porque a gente vai conversar com o Enio Moreira, que é o organizador de mais uma edição da Copa Ivone Borba Dias e que está na sua edição de número 37 do Sênior Internacional de Tênis de Porto Alegre. Bom dia, Enio. Bom dia, Marcelo. Tudo certo? Tudo. Tudo preparado? Tudo já? Tudo preparado. Com muita atenção, muito carinho, como sempre? Sem dúvida. A gente, há 37 anos, organiza esse torneio aqui em Porto Alegre, na Associação Leopoldino de Venil. É o torneio que mais marca pontos nas categorias Master, que é a nova nomenclatura, não é mais veteranos, como se chamava antigamente. Então, agora, a gente está, é uma nova nomenclatura da Federação Internacional, que é o torneio de Masters, que começa com jogadores a partir dos 30 anos e as categorias vão alternando de 5 em 5 anos, tanto no masculino como no feminino. Muito bem. Então, a gente tem 11 categorias, porque a nossa última categoria é 85 mais. 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 E a gente, nesses, nas edições anteriores, chegamos um dia numa semifinal do 85, nós tínhamos 4 jogadores que, somando as idades, dava perto de 360 anos. Tu falaste que é um dos torneios que mais marca pontos para o ranking mundial. Quantos pontos? O campeão tem de cada categoria, dos 30, 35 e assim por diante, marca 700 pontos para o ranking mundial. É expressivo. No Brasil, só tem dois torneios que têm essa pontuação. E um deles é o Sêniors Internacional de Tênis, Masters Internacional de Tênis de Porto Alegre. Pô, bacana, maravilha. E tem presença de, vamos dizer assim, tenistas tops, né? Sim, sim, Marcelo. Grandes tenistas, top 10, grandes nomes a não estar presentes aí nesse, como sempre, né? As inscrições encerraram terça-feira, anteontem. Estão confirmados mais de 200 jogadores de 16 países. Temos jogadores da Itália, da América do Sul, quase toda. Brasil, Uruguai, Argentina, Venezuela, Chile, Colômbia. E jogadores da Tunísia, da Itália, da Nova Zelândia, da França, entre outros. Então, e temos também já confirmada a presença de 12 jogadores que estão entre os 10 melhores do mundo nas suas categorias. Só para destacar, assim, só para o pessoal ter um gostinho de que vai poder presenciar, tem alguns nomes, assim, que pode falar? Sim, tem o argentino, né? O Valdés. Tem o colombiano, Carlos Beard. Tem os brasileiros, que tem ali nas categorias feminina e masculina, que também estão entre os melhores do mundo, né? Os top 10 do mundo das suas categorias. Beleza. Bom, quantos dias de competição o público, em geral, ele pode também conferir? Sim, a competição inicia... Como vai funcionar? Como é que está organizada a competição? A competição inicia na segunda-feira, dia 30 de outubro, segunda-feira próxima. Às 10 da manhã, na segunda-feira, na Associação Leopoldino Juvenil, sede Marquês do Herval. É aberto ao público. Qualquer pessoa que não seja sócia pode ir ao clube assistir. Basta se identificar, lógico, na portaria do clube, com o seu RG, com a sua carteira de identidade. E aí ela tem acesso. Os jogos acontecem a semana toda e temos as previsões das finais no sábado, dia 4 de novembro. Bom, essa é... Para o público, tu falaste, né, que precisa se identificar. Há vagas limitadas? As vagas são limitadas? Não. Ou não há limite? O clube tem capacidade, né, baseado nos anos anteriores, para receber bastante pessoas para assistirem os jogos, né? Então, a competição é de segunda a sábado, é o trigésimo sétimo ano, é um dos mais importantes torneios da América do Sul, né, com essa pontuação, do Brasil com certeza, mas da América do Sul e traz grandes nomes do tênis. Vale a pena ir assistir. E também tem uma situação que, como tu disse, que é a trigésima sétima, ele presta, como sempre, uma homenagem à Ione Barba Dias, né? Sim. Que é algo que deixou o legado para o tênis tanto fora, tanto dentro, quanto fora da quadra. Perfeito. É importante ser detalhista. A Ione foi a idealizadora desse torneio. Ela já não está mais conosco, né? Mas foi a grande incentivadora durante 30 anos desse torneio e, então, por isso, o evento tem a Copa, é chamado também de Copa Ione Barba Dias. Ione Barba Dias, que tem uma grande bibliografia, né? Isso. Vamos dizer assim, falou da história do tênis no Brasil. Sem dúvida. A Ione fez parte do tênis gaúcho, principalmente, fez parte do desenvolvimento do tênis gaúcho, não só nas categorias superiores, sênior, como em todas as categorias do tênis. É importante salientar que, pela primeira vez, nós estamos tendo o apoio do Pró Esporte, Governo do Estado do Rio Grande do Sul, através da Lei de Incentivo ao Esporte, da Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. Muito bem. E o patrocínio da Claro. Então, o torneio é patrocinado pela Claro, com o apoio do Golden Lake e Fila, mas tem o financiamento do Pró Esporte, Governo do Estado do Rio Grande do Sul. Bacana. Bom, a programação, o pessoal encontra nas redes sociais, para se programar, como o pessoal pode se organizar para participar. A gente tem o site, né? Do Leopoldina. Do Leopoldina e também do próprio torneio, que está dentro do Sêniors Brasil. Legal. A pessoa acessa o Sêniors Brasil e lá vai ter Etapa Porto Alegre. Então, lá ele vai ter as chaves, vai ter a programação de tudo que vai acontecer aqui em Porto Alegre durante a semana. Legal. Enio Moreira, muito obrigado mais uma vez. Bom evento. Obrigado. Bons jogos. Eu que agradeço pela oportunidade. Nossa. E, novamente, aproveitando a audiência e convidar todo mundo que quiser assistir um tênis de alta qualidade, comparecer ao Leopoldina Juvenil Marquês do Herval, porque o clube tem duas sedes, sede Marquês do Herval, que é a tradicional, né? Do Leopoldina, de segunda a sábado da semana que vem. Maravilha. Obrigado, Enio. Obrigado. Valeu. Galchão Feminino Internacional recebe o Juventude hoje à tarde, no jogo que fecha a quarta rodada da segunda fase da competição. O duelo no Sesc-Protásio Alves, na capital, começa às três horas da tarde e marca o reencontro das coloradas com o gauchão feminino, após a ótima participação na Copa Libertadores. Na Colômbia, o time gaúcho acabou no quarto lugar. Já na competição estadual, a última partida das Alves Rubras foi no final de setembro, na derrota para as rivais do Grêmio, por dois a um. Na classificação, o time treinado por Lucas Pitinato está no terceiro lugar, com seis pontos, atrás justamente do Juventude, que tem nove. As Esmeraldas estão invictas no campeonato e, como as líderes tricolores, já garantiram presença nas semifinais. A quinta e última rodada do hexagonal da segunda fase termina no domingo, com os jogos Flamengo de São Pedro e Inter, em Tenente Portela, Juventude contra Grêmio, em Caxias do Sul e Elite contra Brasil, em Ijuí. Ontem à noite, ocorreram os jogos de ida das semifinais da Copa RS, promovida pela Federação Gaúcha de Futebol de Salão. Jogando fora de casa e com lotação máxima do ginásio Aureliano de Fegueredo Pinto, em Santiago, o Atlântico saiu vitorioso no primeiro jogo das semifinais. O time de Erechim iniciou a partida pressionando, mas foram os donos da casa que abriram o placar na primeira etapa. Numa roubada de bola, Rani aproveitou e mandou para o fundo da rede. A virada do galo aconteceu no segundo tempo. No início da etapa final, Chape empatou. E, nos minutos finais, Cauê recebeu e mandou uma pancada, decretando a vitória do galo. 2 a 1. O Atlântico joga por um empate na partida de volta em Erechim. O outro jogo da noite foi entre Iesco Cerceza e a CBF. Mais um ginásio lotado nesta quarta-feira, só que desta vez em carazinho. As duas equipes começaram se estudando muito, mas aos 4 minutos do primeiro tempo, uma roubada de bola, Salah, em chute forte fora da área, marcou o único gol da partida. 1 a 0 para a Iesco Cerceza. A volta acontece no dia 8 de novembro em Carlos Barbosa. A laranja precisa vencer e a Iesco joga por empate. E a Liga Nacional do Futsal divulgou na quarta-feira as datas e horários dos confrontos das quartas de final da competição. O campeão da Liga terá pela frente mais cinco jogos decisivos. O próximo passo é nas quartas de final. O calendário da sequência dos playoffs está definido e começa no próximo dia 4 de novembro. 16 times fazem oito confrontos, três deles envolvendo equipes gaúchas. As partidas são as seguintes. No domingo, dia 5, a ACBF de Carlos Barbosa recebe o Joinville na Serra Gaúcha. No mesmo dia, em Venanscuaires, jogam Açoeva e Cascavel. Na segunda-feira, o Atlântico, time de melhor campanha na fase classificatória, vai enfrentar o Tubarão em Santa Catarina. Vamos ficando por aqui. O TVA Esportes retorna amanhã, 15 para o meio-dia. Até lá. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho